Fala meus amores do YouTube, meu nome é Bárbara Bitz, tô aqui com o meu passaporte, eu vivo aqui em Portugal Mas eu vou mostrar pra você como pegar o seu passaporte antes de fazer as viagens internacionais, né Como vocês sabem, pra vir pra cá tem que ter esse documento muito importante E tem aqui também, eu vou tampar os dados, mas tem aqui a minha foto Dá pra ver que é meu mesmo, eu sei como tirar Eu vou deixar o link na descrição, como você faz pra fazer o seu cadastro Esse documento é bem bonito mesmo Olha aqui, tem os espaços pra ser carimbado E tem toda uma adesivação de proteção Tem relevo e tudo, dá pra ver que é muito real e muito bonito também o passaporte brasileiro Então vamos lá, a continuação do vídeo eu vou mostrar pra vocês E é só acessar o site da polícia, vamos lá Então esse é o site oficial da polícia mesmo, ó Você pode ver que tá aqui, ó, .gov.br Então olha aqui a prova de que minha mãe conseguiu tirar o passaporte dela Eu ajudei ela fazendo o agendamento e tudo mais Você pode tanto pesquisar, obter passaporte brasileiro Aqui, ó, nova solicitação de passaporte é esse Esse é o link embaixo na descrição do vídeo, como eu disse É só você clicar no título, que aí vem pra esse site que é oficial e é seguro, ó Tá vendo esse cadeado aqui, galera? Esse cadeado mostra que é seguro e que é o site da polícia federal, tá vendo? Do governo brasileiro Não vão em outros sites, tá bom, galera? Só no oficial aqui, ó Coloca todos esses dados e aí vai em próximo Cadastra também esses outros dados Próximo, dados complementares também Toda vez que tiver com essa estrelinha na palavra é porque é obrigatório preencher isso, tá bom? Vai lá em próximo de novo Aí você faz um confere pra ver se tá tudo certo os dados E depois enviar E aí no caso, depois que você faz essa solicitação, ele gera um boleto Depois que gera esse boleto, você tem que pagar E aí, ou então... Eu acho que é só por boleto que paga mesmo Mas dá pra você pagar online, né? O boleto no site do teu banco Depois que você paga, você consegue vir aqui em Agendar Depois que já pagou o boleto, né? Porque talvez pode ser que o boleto demore dois dias pra aprovar e tal Depende do banco que você pagou Caso não tenha ainda preenchido sua solicitação, vai... No caso, a gente já... Vamos fingir que a gente já preencheu a solicitação, né? Que são aqueles dados E aí você vai lá e coloca pra agendar, né? No caso, dá pra agendar pra família também Se você quiser, ó Tiver um monte de filho, coloca seis pessoas, por exemplo E aí ele vai te dar opções de dias pra você agendar Tem, às vezes, alguns locais da Polícia Federal Que pode estar muito cheio de gente E aí você não consiga uma data Então é importante você procurar outros locais da Polícia Federal Pra conseguir agendar Eu, por exemplo, em São Paulo, que é onde minha família vive Colocar em um shopping... O shopping West Plaza Porque no shopping Eldorado tava cheio de gente E não tinha nenhuma data disponível Então procure ver isso na sua cidade Mudar, às vezes, de shopping, de local Pra conseguir uma data bem próxima Então por isso que minha mãe já tá com o passaporte dela Então, assim que você fez todo esse processo do cadastro Você tem que comparecer pessoalmente à Polícia Federal E eles vão tirar a sua foto, como a minha 3x4, mas é digital Eles tiram na hora Você fica ali na pose Você fica, né? Fica aquela foto feia, né? Foto 3x4, sempre assim Mas é só uma forma da pessoa identificar Da polícia e dos agentes do aeroporto Olharem pra sua foto e ver se é você mesmo Vamos olhar aqui Analisar, tá total E se for você, você pode voar livremente Então vamos lá Agora, na continuação da explicação de como vai funcionar esse outro processo Você tira a foto e faz todo o cadastro ali pessoalmente Mostra a sua certidão de nascimento Mostra os documentos que eles solicitam E aí depois você só volta lá Só pra retirar com o seu outro documento de identificação Que no caso é o RG Sua CNH serve um documento de identificação oficial com foto E conhecimento é algo que ninguém consegue comprar Ninguém consegue roubar de você Então, um beijão pra vocês Tem meu Instagram aí no link da descrição também Se cuidem